Você já pensou que um filme pode mudar sua vida mental, física, emocional? Quando você imaginar que um desenho da Disney, sim, aqueles desenhos da Disney com príncipes, princesas, bichinhos fofos, poderia ajudar um menino com autismo a voltar a se comunicar. Pois a dica de hoje no Cultura em Casa é um filme incrível, surpreendente, que vai emocionar você. Fica aí. Life Animated, ou em português, Vida Animada, é um documentário que vai contar a trajetória de um menino, Owen Susskind. Ele era um menino como outro qualquer, quando aos 3 anos de idade ele começou a apresentar dificuldades motoras. E aos poucos, gradativamente, passou a se comunicar menos e menos com a família, até que foi diagnosticado com autismo. Durante o documentário, a gente vai acompanhando os esforços dos pais de Owen e do irmão mais velho pra tentar fazer com que ele se conecte com a vida e se comunique com as pessoas. O diretor do filme, Roger Ross Williams, mostra de uma forma super delicada e sutil como o Owen começa a se comunicar através dos diálogos dos filmes da Disney, de acordo com como assim ele tá se sentindo naquele momento. Durante o filme, a gente vai vendo essa trajetória dele crescendo. E conforme ele vai crescendo, ele vai usando outras referências de filmes diferentes ainda dentro do universo da Disney. Até que chega um momento que ele vira adulto. E a partir daí, a Disney já não supre toda a realidade que ele vive. Mas você entendeu o que é isso mesmo? Olha, é incrível, é impressionante a capacidade desse menino. Porque ele decora todos, eu tô falando todos os diálogos dos personagens, dos filmes diversos da Disney. E aí ele passa a se utilizar de certo diálogo, em certa situação, pra se expressar. Então, por exemplo, tem uma cena do Dumbo, que é triste, é um diálogo triste. Então, no momento que ele quer expressar essa tristeza, ele vai lá na mente dele e puxa esse diálogo, essa frase do Dumbo e expressa a sua tristeza. É impressionante, gente. É bem incrível, você fica um pouco chocado com toda essa capacidade dele, profundidade mesmo, assim, emocional. É que a forma de se comunicar é muito diferente da nossa. Os pais, até por isso, começam a estudar todos os diálogos da Disney, pra inclusive conseguir se comunicar com o Owen, da melhor forma possível, de repente, completando o diálogo que ele sugeriu ali. Tem uma parte do filme que eu acho que é especial também, que eu vou dar um pequeno spoiler, se você quiser, vai um pouquinho pra frente. Que é qual? Que é um momento, o irmão dele faz aniversário, o irmão mais velho. E ele tava sem falar há muito tempo, o Owen. O irmão está lá fora, em determinado momento, o Owen vira pelos seus pais e solta essa frase nada profunda. Pais, eu acho que ele tá com medo de crescer, que nem o Mogli ou que nem o Peter Pan. Ou seja, ele fez uma análise profunda de tudo o que tava acontecendo e nesse momento os pais perceberam, ele tá sabendo tudo, ele só não está se comunicando. Enfim, a gente percebe, como a gente falou no começo do programa, como um filme, na realidade, uma produção gigantesca de filmes da Disney, puderam modificar a vida de uma criança inesperadamente. E como a mente de um autista ainda é um campo inexplorado, magnífico, pra gente tentar entender e se conectar com essas pessoas com potenciais incríveis. Vale assistir esse filme pra acompanhar a jornada cheia de amor dessa família. E acho que principalmente pra ver que tem lá um filme disponível pra você entrar em contato com assuntos tão profundos, tão importantes, que podem ajudar na sua vida e de pessoas próximas que você nem imagina. Então, corre na Netflix, liga esse documentário, depois queremos saber o que você achou.